Olá meu irmão, minha irmã, três de janeiro, terça-feira do tempo do Natal antes da Epifania do Senhor. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária e você que pela primeira vez nos encontra aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative as notificações, deixa sempre o seu joinha, o seu like, isso alavanca o vídeo dentro da nossa plataforma. Quem quiser estar mais perto de nós na descrição do vídeo, entre tantas coisas bonitas que acontecem aqui todos os dias e que a gente deixa aí como indicação, o terço, três meses com São José, vez em quando alguma novena, homilia diária, você também tem aí nesses links que estão na descrição do vídeo, o nosso link para grupo de WhatsApp e Telegram, e assim você fica mais perto de nós, recebe os nossos conteúdos aí no seu celular também, tá bom? E antes da homilia, um recadinho, se tiver gente com dificuldade com o nosso site, você esqueceu senha, login, essas coisas, na sua tela aí tem o e-mail do suporte do nosso site, você que é membro ou se tornou membro recentemente e agora está com alguma dificuldade, para baixar o seu diário espiritual, que já está lá, né? Para fazer uso aí do nosso plano de leitura bíblica, ler a Bíblia e o Catecismo em um ano, está lá no site também e também todo esse nosso aprofundamento bíblico, que também está lá, do Gênesis ao Apocalipse, um resuminho apresentando cada livro da Sagrada Escritura para você. Se você está com dificuldade, tem um e-mail na tela aí, não é no WhatsApp da paróquia, não é no meu particular, não é de ninguém, é nesse e-mail aí que você escreve lá qual está sendo a sua dificuldade e o quanto antes a nossa equipe vai atender você, tá bom? Vamos ao evangelho de hoje, a igreja proclama o evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34 e diz assim, No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo, eu vi e dou o testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, este é o Filho de Deus. E São João Batista vai, então, apresentar o Filho de Deus, e por que Filho? O Filho como Cordeiro de Deus. Mas só é Cordeiro de Deus porque Filho de Deus. Jesus não é apenas, meus irmãos, um homem de muita boa vontade, um homem muito iluminado, um homem muito evoluído. Iluminado, evoluído, a história produziu alguns, vez em quando aparece por aí. Jesus é o Filho de Deus, um de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa pessoa divina, o Filho, se encarnou, nasceu no meio de nós, se fez homem verdadeiramente, mas Ele é Deus, o Filho de Deus. Mas veja, João Batista está nos ensinando aqui o que esse Filho de Deus, tão poderoso Ele é, tão esperado, Ele veio ser o quê? Ele veio ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No tempo de Jesus, no templo, o sacerdote, uma vez por ano, entrava lá no Santo dos Santos e, em nome do povo, sacrificava um cordeirinho que nem abre a boca. E naquele sangue, naquela morte, pedia perdão a Deus pelos pecados do povo e de si mesmo, em nome do povo e de si mesmo. E depois pegava o sangue do bichinho lá e ia borrifando sobre quem estivesse ali, na cortina lá do Santo dos Santos e também sobre o povo, a expiação dos pecados. Então, Jesus vem e agora Ele é o Cordeiro de Deus, na sua humanidade, do seu corpo santíssimo, pregado na cruz, que o pecado do mundo é retirado, não numa ovelhinha, não num cordeirinho, mas no próprio Filho de Deus que assume essa nossa condição humana. Por que Ele sacrificava o cordeirinho? Porque não podiam sacrificar a si mesmo. Senhor, está aqui o nosso sacrifício, você vê que quem tinha que morrer é a gente, né? Mas já que não podemos, a gente oferece um animal bonito, gordo, né? Para expiar os pecados. Mas isso não expia os pecados, é um gesto de boa vontade. O que expia os pecados? É um homem verdadeiramente ligado a Deus e Deus ligado verdadeiramente ao homem, né? O homem mais santo do mundo não salva o mundo, derramando seu sangue, não. Mas Jesus é diferente. Ele é um cordeiro diferente, porque Ele é Deus. Então, nesse Evangelho, João Batista vai dizer, Eis o Cordeiro de Deus, este é o Filho de Deus. E por que Cordeiro que tira pecado? Porque Filho, no qual somos filhos adotivos, inseridos nele pelo batismo, Ele também faz algo que só Deus pode fazer. Diz lá então, Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires descer o Espírito e permanecer, que João teve essa experiência com Jesus quando batizou Jesus nas águas do Jordão, este é quem batiza com o Espírito Santo. Portanto, Jesus é Cordeiro, é Filho, e a gente poderia dizer, Ele é batizador. Ele espia os nossos pecados, porque é Filho de Deus. Filho de Deus que escolheu não exercer poder, riqueza, glamour, fama, opressão, castigo, vingança. Filho de Deus escolheu ser Cordeiro de Deus, escolheu ser vítima em nosso favor. Mas aí, Ele faz algo maravilhoso. Ele batiza com o Espírito Santo. João dizia, Eu batizo com água. Ou seja, eu afogo vocês ali um instantezinho, eu lavo vocês com água. Ele afoga e lava com o Espírito Santo. E nós que fomos batizados, então, nós que somos cristãos, nós que nos unimos a Jesus pelo sacramento do batismo, somos lavados por Ele no batismo e na confissão, nos unimos a Ele, não é? O recebemos como Cordeiro de Deus no sacramento da Eucaristia. Nós somos convidados também a pensar isso. Nós somos filhos de Deus. E se filhos, nós somos um Cordeiro de Deus? Nós somos Cordeirinhos? Nós sabemos doar a nossa vida, sacrificar a nossa vida pelas pessoas, pela igreja, pelo reino. A nossa vida é instrumento de expiação do mal, da dor, da pobreza, do pecado. A nossa vida redime vidas. Porque veja, Jesus fez tudo isso. Mas agora, a igreja, o corpo místico de Cristo, somos nós, você e eu. Portanto, crer em Jesus, se unir a Jesus, é dispor a vida, a ter uma vida como é que Jesus teve. Ele foi filho, mas quis ser Cordeiro, quis ser Redentor. Deus confiou muito a você e a mim também, não é? Nós somos filhos de Deus. Às vezes você não fala, eu não mereço passar por isso, eu não mereço sofrer, eu sou filho de Deus. Amém, você é filho de Deus. Então, Deus concedeu a você, concedeu a mim, coisas que às vezes a gente nos faz erguer a cabeça. Afinal de contas, eu sou filho de Deus. Mas se filhos de Deus, por causa de Jesus, a gente dispõe a nossa vida, a que a nossa vida seja Cordeiro de Deus, a nossa vida faz bem para quem? A nossa vida redime quem? A nossa vida levanta alguém do chão? A nossa vida purifica alguém? A nossa vida consola alguma tristeza? Dignifica alguma miséria? Se somos cristãos? Se recebemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Nós estamos dispostos a sermos também um Cordeirinho de Deus? É de se pensar hoje, não é? Mas, sobretudo, também nos abrirmos a esse batismo no Espírito Santo. Eu quero convidar você que me acompanha com o Diário Espiritual, que o padre escreve, são de 1º de janeiro, 1º de janeiro, uma vez por mês entra lá, fim do mês entra o próximo mês, o Diário Espiritual. São as homilias do próximo mês, então você já tem aí com você as homilias de janeiro. Quero convidar você, leia lá a homilia do padre, ela é sempre diferente daquilo que eu falo, porque gravo um dia e escrevo em outros dias, né? Mas tem lá as perguntinhas para a gente raciocinar, pensar, escrever e rezar a partir disso. Então, que bom que cremos que ele é o Filho de Deus, mas esse crer que ele é Filho de Deus, precisa dispor a minha vida, a que a minha vida também seja imolada. Ele me redimiu, amém? Eu preciso doar a minha vida para redimir também com ele. E tudo isso com a força e a graça do batismo no Espírito Santo, que nos santifica, que nos capacita, que nos potencializa para a missão da nossa vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.